A força do agro, o Brasil que dá certo. Informação com credibilidade do setor que mais cresce e você encontra aqui. Assunto de hoje, a pecuária como peça-chave para a segurança alimentar global. E aqui com a gente, Márcio Bonin, que é diretor de operações da CUNAM. Seja muito bem-vindo, Márcio. Olá, Joyce. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. E também Elisa Schoenström, coordenadora da COBEIA. Prazer recebê-la, Elisa. Prazer também. 15 de julho é o dia do pecuarista. A data é celebrada no Brasil para homenagear o trabalho de quem se dedica ao cuidado, alimentação, genética, saúde e bem-estar dos animais. E quando falamos em bem-estar animal, isso significa ser sustentável, maior produtividade e mais qualidade para o consumidor. Márcio, semi-confinamento é uma alternativa para intensificar a terminação do gado de corte. Como que funciona? Com certeza. É uma alternativa muito boa, uma alternativa simples, de fácil adoção. E uma vez que você opta por esse sistema, a gente tem uma única mudança. Você vai colocar um volume de suplemento, de ração um pouquinho maior para os animais a pasto. Essa é uma técnica bem fácil. Você pode fazer desde um animal até 50 mil, se for possível, dentro da fazenda. Agora, Elisa, o produtor do bem lançou há pouco a Colaboração Brasileira de Bem-Estar Animal, COBEIA. Essa iniciativa é inédita no sul global para promover o bem-estar animal no Brasil e América Latina. Como que está a adesão aí? Sim, lançamos essa coalição, que é uma iniciativa da indústria mesmo, que o produtor do bem está facilitando, que é uma certificadora de bem-estar animal. E temos agora um primeiro grupo de seis ou sete empresas, que os nomes vão ser lançados daqui a pouco, assim que a criação da associação, que vai ser uma associação sem fins lucrativos, tiver concluído. E, Márcio, entre as vantagens aí do semi-confinamento está a menor estrutura, infraestrutura, diferente do confinamento, né? É, correto. O semi-confinamento, ele traz algumas vantagens nessa questão de infraestrutura. Então, uma vez que você opta com uma infraestrutura para o confinamento, você constrói não só o curral de confinamento, mas também a estrutura para a armazenagem de grãos e você contrata também a agricultura para dentro da fazenda. Então, vou falar assim, isso de certa forma é positivo, mas tem toda uma mudança de rotina da fazenda. Então, maquinário, pessoas e funções. Isso daí, obviamente, ela tem um custo de implantação e um momento de sedimentação, tanto do trabalho quanto do sistema como um todo. Elisa, a gente sabe que há um crescente interesse e proatividade de algumas empresas da cadeia brasileira em termos de bem-estar animal e práticas sustentáveis. Esse é um caminho sem volta. A gente não tem mais como produzir sem falar em bem-estar animal, sem falar em práticas sustentáveis. Só que o Brasil já desenvolve isso tudo há muito tempo, né? Sim, eu acho que já está bem estabelecido no Brasil, mas como eu tenho feito um trabalho de benchmark global, estamos vendo um interesse maior na cadeia alimentar brasileira, principalmente, eu digo assim, nos últimos 5 a 10 anos, que com certeza é um assunto que está aqui para ficar e que estamos conseguindo cada vez mais mostrar a proatividade em vez da reatividade também das empresas brasileiras. Omar, se a prática tem se tornado comum do semi-confinamento? Com certeza. O semi-confinamento, nos últimos 10, 12 anos, tem se intensificado bastante o uso nas fazendas. Tanto das menores quanto das maiores. Então, grande parte dos abates hoje, dos animais, eles passam por algum nível de suplementação maior, quer seja um semi-confinamento ou um confinamento. Pela sua fácil adoção e pelos bons resultados, ela tem se intensificado bastante esse uso. Elisa, com essa iniciativa aí do produtor do bem, a iniciativa traz soluções e facilita avanços para o setor de uma forma geral. Sim, queremos aumentar a colaboração do setor, de todos os elos entre os produtores, até quem vende proteína animal para o consumidor final, porque vemos que são assuntos complexos e que cada um tem que fazer a sua parte e achar soluções juntos para a gente poder avançar nesse assunto. Ô Marcio, agora com o semi-confinamento, você eleva a capacidade da taxa de lotação de piquetes. Você meio que faz uma rotatividade, né? Quando você leva o gado para o semi-confinamento, você tem já um espaço para receber novos gados. Com certeza, né? Quando a gente trabalha com o sistema de semi-confinamento, a taxa de lotação aumenta aí cinco ou seis vezes a capacidade de animais no mesmo hectare de área com aporte de energia muito grande. Então, uma vez que você precisaria utilizar aí, sei lá, para 50 animais, você precisaria aí talvez de 50 hectares de pasta, em cinco hectares você consegue fazer essa prática do semi-confinamento, né? Cinco ou seis hectares. Então, avança não só você acaba otimizando o espaço da fazenda, mas como elevando a produtividade geral da fazenda de forma como um todo. Para quem optar pelo confinamento ou semi-confinamento? O semi-confinamento seria uma alternativa mais econômica, digamos assim? Ah, com certeza. De início, vamos falar assim, tanto o custo de implantação de um semi-confinamento quanto a demanda de monioba, elas são bem menores, né? Então, para o semi-confinamento basta você ter o pasto, uma estrutura de coxa e fornecer a ração uma vez ao dia, no máximo duas, né? Agora, o confinamento não, você tem que produzir todo o alimento volumoso, ter a questão da armazenagem, né? Confecção das dietas e fornecer todo o alimento no coxo. Então, além dessa questão, vamos falar assim, do alimento por si só, você tem o custo operacional também de se levar esse alimento no coxo, três, quatro vezes por dia, enquanto no semi-confinamento é uma vez só por dia. Elisa, você falou no início que seis, sete empresas logo serão anunciadas aí. Esse é o número de empresas que aderiram à iniciativa? Sim, temos agora um primeiro grupo de empresas da cadeia toda, envolvendo também o setor de pet food, que acreditamos que tem que fazer parte da conversa também. E logo mais a coalição vai se expandindo e mais empresas vão entrando. Mas esses são os membros que estão ali facilitando realmente a criação dessa iniciativa. E a ideia é colaboração mesmo, né? Não são, apesar de serem concorrentes, mas é trocar ideias, trocar experiências, caminhar na mesma direção, né? Exatamente, é uma iniciativa de colaboração pré-competitiva, baseada em modelos também que temos visto funcionando bem no nível global. E tem a ver, assim, de formar um entendimento melhor, maior, em termos de quais são os maiores desafios e o que tem que ser priorizado. E depois, a partir de lá, como muitas dessas empresas têm desafios em comum, entendemos que as soluções também têm que ser criadas e abordadas numa forma mais de colaboração. Para fazermos jornalismo independente, nós não contamos com verba pública, mas para isso temos parceiros, a sua assinatura e a sua audiência é muito importante. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás, comecei a me sentir muito cansada. Primeiro, achei que era só um mal-estar. Depois, vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Hora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias, eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje, a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Hora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Hora Pronobis auxilia no combate a diabetes, pressão alta, colesterol. E, além de tudo, o Hora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800-101-1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Hora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Hora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente, é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800-101-1800. Hora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A escola professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Cumpre, Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Márcio, agora em que momento deve adotar o sistema de semi-confinamento? O sistema de semi-confinamento, em geral, o pecuarista, ele costuma fazer agora no período de transição de águas para a seca. Então, uma vez que ele tem, que ele chega assim na entrada da seca, que esses animais precisariam passar a seca ganhando pouco peso na fazenda e, vamos falar, demandando uma quantidade muito grande de forragem e uma baixa produtividade. Então, o pecuarista, de forma geral, para os animais na categoria de terminação, que são animais acima de 360 quilos, eles podem adotar esse sistema para bater o animal no máximo até em 120 dias de trato. O Elisa, o projeto, ele é só para a indústria? Quem que pode aderir? Sim, é só para empresas, como eu falei, até empresas que produzem carne, até processamento e até quem compra, por exemplo, pode ser redes varejistas, redes de restaurantes e empresas de pet food. E, além disso, vamos criar um grupo de referência para outras categorias. Mas, realmente, a ideia é de ter uma representatividade grande da cadeia de proteína animal e cada um que contribui com as suas experiências, seus desafios e a força em conjunto para avançar nesse assunto de bem-estar animal. É, a união faz a força, né? Quando os grupos se unem, as empresas se unem pelo interesse comum, essa organização praticamente vai defender os objetivos, as bandeiras aí do setor, né, Elisa? Exatamente. E, como eu falei, o bem-estar animal é um assunto, às vezes, complexo e é difícil, assim, demanda, muitas vezes, mudanças sistêmicas. Está fora um pouco do poder de uma empresa individual, que não consegue, talvez, chega tão longe, trabalhando em isolamento. Por isso que é um esforço coletivo, realmente, nesse momento, é muito necessário. E percebemos, no ano passado, durante o primeiro evento do Produtor do Bem, que existe um grande apetite para isso no setor. O Marcio, você falou 360 quilos. Quantos quilos que um animal, ele é abatido, geralmente? Em geral, no Brasil, hoje, os abates aí girem em torno de 520 até 600 quilos de peso vivo, dependendo da raça, né, o porte do animal. Os animais ebuínos aí, nelore, guzerá e outras raças ebuínas aí, eles abatem, vamos falando, uma média de 540, 560 quilos. Os taurinos aí, como Angus, Redford, de forma geral, um pouquinho mais, né, perto dos 600, 600 e poucos quilos. Então, é um pouquinho em cima da metade do peso que ele é transferido para o sistema. Exatamente, eles trabalham, e geralmente a gente fala assim, qual que é o ponto certo de entrar no confinamento quanto ao peso, né. A gente imagina, do peso final de abate, a conta é 70%, né, do peso final almejado para abate, é o momento certo de se colocar em uma estratégia de terminação. E quanto tempo, mais ou menos, para o gado atingir esse peso? Olha, o peso total, geralmente, quando a gente fala assim, de 70% até chegar ao peso de abate, em geral, ele varia entre 90 e 110 dias, né, que a gente costuma colocar, medir bastante em peso de carcaça, né, onde ele vai ganhar bastante musculatura e gordura para atingir o ponto de maturidade dele de carcaça, né, que ele tenha uma boa qualidade de carne, né, uma boa qualidade aí de, também, de sustentabilidade para o sistema, né. A gente fala assim, de encher o copinho até onde está, né, para poder ter um melhor rendimento aí de desossa. 90 dias a partir do momento que ele está no semi-confinamento, e esse 70% antes? Esse 70% antes, Joyce, a gente costuma produzir a passo, então, vamos falar assim, quanto mais rápido eu produzir, esse animal, menos recursos a gente demanda, né, e de forma geral, a gente acaba falando que a lucratividade da fazenda aumenta, você fica mais dentro também, dentro do ciclo de preços, né. Então, quando a gente trabalha com animal mais acelerado, vamos falar assim, não só no suplemento mineral, mas adotando aí suplementos proteico, proteico energéticos e estratégias corretas, tanto para os períodos de água quanto de seca nas fases anteriores, a gente chega com os animais mais pesados ou mais rápido para esse período pré-terminação, e aí sim a gente consegue ter, na terminação, animais mais jovens, de melhor qualidade de carne. Elisa, carne verde, produtos sustentáveis, a gente fala do bem-estar animal, é um termo que para a cidade pode ser novo ainda, para os pecuaristas já é bem conhecido, mas mesmo para o pecuarista não é muito tempo que a gente começou a ouvir esse termo, né? Ah, sim, eu acho que faz parte integral de cada um que cuida dos animais, né, que tem um relacionamento no cotidiano com o animal, de cuidar do bem-estar animal também, né, não só pela questão ética, mas também pelos resultados em termos, como você até falou, de maior produtividade, redução de risco, redução de doença, tudo isso. Então, eu acho que, assim, é um assunto que ainda, que muitas pessoas já têm conhecimento, mas eu acho que na sociedade geral e para o consumidor final, tem bastante trabalho ainda a fazer em aumentar o conhecimento sobre esse tema. Ô, Márcio, o sistema, ele atinge o peso mais rapidamente, como você falou, né, e a vantagem de quanto mais rápido é uma carne de melhor qualidade, mais lucro para a fazenda? Com certeza. Quando a gente aumenta, vamos falar assim, o intervalo de, aliás, diminui esse intervalo de produção, a gente acaba demandando menos recursos, né, então você passa a ser mais eficiente, não só em termos produtivos, mas em termos, assim, de sustentabilidade do sistema, de emissão de gás e tudo mais, né, então, além de você ter uma menor demanda de recursos, você tem um produto final de melhor qualidade. E, consequentemente, o preço para o consumidor também se torna mais acessível, né? Ah, com certeza, né, quanto mais você produz, a tendência é de uma maior oferta também para o mercado, né, e de forma geral, aí a gente acaba reduzindo o custo de produção, né, o que muita gente acha que é só os inputs do sistema, né, de recursos que a gente usa de suplementos e tudo mais, que faz a, vamos falar assim, que faz o animal ficar caro, mas um dos grandes custos que a gente tem é aquele custo fixo da fazenda, né, o custo de manutenção, isso ao longo do tempo ele vai se acumulando, ele não, ele simplesmente, ele entra na conta para somar, né, então, a gente produzindo mais, vamos falar assim, aumento de visor, isso daí vai ficando mais barato, vai sobrando um pouquinho, vamos falar, uma justa parte para o pecuarista e também isso chega às bontas do supermercado. Elis, nós já falamos aqui sobre o bem-estar animal, você mesma colocou que falta conhecimento, precisamos levar mais conhecimento para a população, principalmente a população urbana, quem está em casa pode estar imaginando qual é a minha vantagem, qual é a vantagem para o consumidor em relação ao bem-estar animal? Sim, eu acho que tem a ver, assim, primeiro de pensar qual o tipo de sistema produtivo de alimentos que queremos ver no futuro, sabemos que para ser sustentável no longo prazo, tem vários fatores que tem que fazer parte, incluindo bem esse animal. Para um consumidor, afinal, também pode ver o que é relevante, assim, a ligação entre, por exemplo, o uso de antibióticos, que quando o bem-estar animal é maior, a necessidade de uso de antibióticos na produção no dia a dia é bastante diminuída, então isso também tem essa ligação direta com a saúde humana. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Espera aí. A proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Então, tá, é, só um minutinho, só um minutinho. Opera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo o que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da Construindo em Dólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a Construindo em Dólares.com. Dê uma olhada lá. Siga o nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1 e venha com a gente fazer do agro, ser campeão brasileiro, uma paixão nacional. Márcio, dia do pecuarista, uma homenagem a esse setor que tem grande importância para a economia brasileira. O Brasil tem o maior rebanho bovino, somos maiores exportadores e é um trabalho de longos anos, temos muito que caminhar pela frente e também, como já foi dito no início, é fundamental para a segurança alimentar global. Quando a gente fala em segurança alimentar global hoje, as pessoas não fazem ideia. A gente está aumentando, está aumentando a longevidade, aumentando a população e é preciso aumentar praticamente em 70% a produção de alimentos. E todas essas técnicas vêm justamente para isso, pensando lá na frente. Talvez nós não vamos viver, mas nossas futuras gerações aí, tem que deixar preparado para eles para não faltar alimento, garantir alimento para todos. Com certeza, quando a gente acaba trabalhando de forma, vamos falar assim, quando a gente acaba associando técnicas, não técnicas só produtivas, mas de conservação de solo, conservação de forragem, bem-estar animal, a gente acaba construindo um sistema mais favorável, tanto favorável em questão produtiva, como uma produção melhor de carne, carne de melhor qualidade, carne mais saudável, carne mais sustentável ambientalmente. Então, o mundo demanda alimento, o mundo demanda proteína e os nossos pecuaristas aqui, de forma geral, são verdadeiros guerreiros. Então, a gente vê que vem avançando a adoção de tecnologias nos últimos anos a passos largos, essas tecnologias vêm sendo colocadas nas fazendas, principalmente nos últimos quatro anos. Isso daí vem preparando um futuro e, vou falar assim, o que está sendo feito hoje é um alicerce, eu imagino, é a fundação, uma produção muito maior que dá para chegar aí e sustentar o mundo de forma geral. É, estamos fazendo agora o que a Embrapa fez lá, há 50 anos, mais ou menos, porque hoje o agro é o que é, deixou de ser importador para ser exportador, graças à pesquisa da Embrapa, as tecnologias que foram surgindo e foram adotadas pelo produtor. Elisa, resumindo, a iniciativa do produtor do bem é empoderar as empresas brasileiras na comunicação em torno do bem-estar, né? Sim, exatamente, é de aumentar o diálogo e a colaboração dentro da cadeia no Brasil, mas também para, assim, no nível internacional de demonstrar também as boas práticas do Brasil e mostrar a proatividade e o crescente interesse que tem para esse assunto. Pergunte ao especialista, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ao Márcio, à Elisa ou a um outro convidado relacionado a outro programa, grava um vídeo no celular, com o celular na horizontal e mande para a gente. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD11-94233-2454. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Sempre o que precisar estamos disponíveis e vamos trabalhar para o futuro do nosso agro, da nossa pecuária. Elisa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a eu pela oportunidade e pelo convite. E gratidão a você que nos acompanha diariamente, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1 e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho